Essa é a aula de número 12 do caderno do aluno, volume 3 do segundo ano do ensino médio. Nessa atividade, nessa aula 12, nós vamos fazer a explicação e resolução da atividade 15 da página 13 desse caderno. Então, na última aula eu fiz uma explicação dessa atividade para que você tentasse fazer um caso. E agora eu vou fazer a explicação e resolução dessa atividade. Então, aqui ele diz o seguinte, quando três meninas, Ana, Bi e Carla e um menino, Dan, formam uma fila, temos 24 filas diferentes, como já vimos em problemas anteriores. Se, no entanto, o critério para a formação da fila não for a individualidade da pessoa, mas apenas o sexo, serão apenas quatro filas diferentes formadas por três mulheres e um homem, da seguinte forma. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, que se eu estiver falando de filas, a ordem é importante. Então, uma ordem em que os elementos aparecem é importante. Então, eu não tenho repetição para ser tirada. Agora, se eu estiver falando de grupos, significa que a ordem não é importante e eu tenho repetição e preciso retirar essas repetições. Então, nesse caso aqui, a gente já viu, no caso das filas, é muito simples. Então, se são quatro pessoas, então é quatro fatorial e isso vai ser igual a 24. Já no caso dos grupos, a gente vai utilizar a mesma ideia que a gente fez com anagramas. Como ele falou que são quatro pessoas, então eu tenho aqui quatro fatorial de novo. Só que eu tenho três mulheres lá nesses grupos. Então, o que você vai imaginar? Nesse caso aqui, pensa nessas mulheres como sendo letras repetidas. Então, eu teria o quê? Três letras. Então, eu faço o quê? Três fatorial aqui embaixo. Então, fica quatro vezes três fatorial dividido por três fatorial. Lembrando que esse três fatorial aqui embaixo é o quê? São as três mulheres que fazem parte da repetição. Cada mulher é como se fosse a mesma letra sendo repetida. Por isso, eu acho que até por isso que ele colocou esse M aqui, para a gente poder associar melhor com essa ideia das antigelidades anteriores. Então, aqui, ficaria o quê? Três fatorial de cima com três fatorial de baixo. Ele pode ser cortado e restou apenas o quê? O quatro. Então, teria o quê? Quatro filas diferentes, que é o caso que está aqui. Então, aqui ele fala o seguinte. Com cinco pessoas, sendo duas meninas e três meninos, quantas filas diferentes poderão ser formadas no caso de ser considerada a individualidade das pessoas? Esse caso aqui, na letra A, é o quê? Ele está falando de fila. Individualidade da pessoa é o quê? É a fila. Significa que a ordem é importante e eu não tenho repetição para ser tirada. Nesse caso, vai ficar o quê? Se são cinco pessoas, é cinco fatorial. Então, isso é cinco vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Quando a gente multiplica tudo isso, cinco vezes quatro é vinte. Vinte vezes três é sessenta. Sessenta vezes dois é cento e vinte. Cento e vinte, quem multiplica um, continua o cento e vinte. Então, aqui eu teria cento e vinte maneiras diferentes de formar essa fila. Já na letra B, ele fala o seguinte, ser considerado apenas o sexo das pessoas. Então, nesse caso, ele está falando de grupos. Então, eu tenho aqui duas meninas e três meninos. Aqui é como se fosse o quê? Letras repetidas nos nossos anagramas. Então, ficaria cinco fatorial dividido por dois fatorial vezes três fatorial. Que é a mesma lógica que a gente utilizou nas atividades anteriores, certo? Então, aqui ficaria cinco fatorial é cinco vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. E dois fatorial é dois vezes um. E três fatorial é três vezes dois, vezes um. Então, o que dá para fazer? Perceba que isso daqui, dá para excluir com aqui de cima. Isso aqui vai tudo embora. O que sobrou? Sobrou cinco vezes quatro, que é vinte. E embaixo sobrou dois vezes um, que é dois. Então, vinte dividido por dois, isso vai ser igual a dez. Então, aqui eu tenho apenas dez maneiras diferentes de formar a fila, certo? Ou os grupos, né? Vamos associar assim. Aqui, então, no caso, seriam dez maneiras diferentes de formar esse grupo aí de cinco pessoas. Em que o que está sendo levado em consideração é o sexo das pessoas. Se é menino ou menina. Então, aqui no caso, a atividade dezesseis, eu vou fazer uma explicação. Ela é bem parecida com a atividade quinze. Então, vou fazer a explicação para que você possa fazer ela como lição de casa. Então, na próxima aula, eu vou tratar da explicação e correção dessa atividade dezesseis. Então, ele diz o seguinte. Três livros de geografia diferentes e três livros de histórias diferentes serão colocados um sobre o outro. De modo a formar uma pilha de livros. Quantas pilhas diferentes poderão ser formadas se não importar a matéria e sim os livros que, no caso, são todos diferentes? Então, veja bem. Se eu tenho três livros de história e três livros de geografia, então você tem quantos livros no total? Então, no primeiro, ele está falando de fila. Então, o primeiro aqui é uma fila. Porque ele está falando que o que importa é os livros em si. Então, uma ordem em que você vai empilhar esses livros é importante. Então, nesse caso, ele está falando de fila. E você, então, não tem repetição para ser tirada. Já na letra B, ele diz o seguinte. A diferença entre os livros não foi levada em conta, mas apenas o fato de que são de duas disciplinas diferentes. Então, nesse caso, você tem o quê? Você tem os livros de história e você tem os livros de geografia. Então, o que é que você vai ver? Quantos livros você tem de geografia? Quantos livros você vai ter de história? E quantos livros você tem no total? Então, lembre. No caso da letra B, ele está falando de grupos. Lembra do que a gente fez anteriormente aqui. A gente pegou, então, os duas meninas e os três meninos e levou isso como as repetições de letras. Aqui, no caso, você tem o quê? Você tem os três livros de geografia e os três livros de história, que você vai levar em consideração como as letras repetidas. Certo? Então, a letra A se trata de fila. A letra B se trata de grupos. Então, tenta fazer e na próxima aula eu faço a correção dessa atividade. Então, essa atividade 16 fica como lição de casa. Qualquer dúvida, poste nos comentários. Por hoje eu fico por aqui e fui.